Olá, pessoal. Tony Rodrigues, além da notícia. Bom, nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com você uma declaração do general Braga Neto. O general Braga Neto foi candidato a vice-presidente da República na chapa do presidente Jair Bolsonaro. E, por esses dias, ele se encontrou com manifestantes lá em Brasília, ali nas imediações do Palácio da Alvorada. São pessoas de todo o país, pais de família, mães de família, adolescentes, muitos pais levando seus filhos pequenos. São avós, avôs, cidadãos idosos que manifestam o seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro e que contestam o resultado das eleições que permitiu a volta ao poder de um elemento criminoso, reconhecidamente criminoso, que é o senhor Lula da Silva. Ele foi condenado em três instâncias da justiça brasileira por juízes profissionais, juízes que realmente levam a sério a sua carreira e que fazem parte do verdadeiro corpo da magistratura pátria. E depois foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal com a finalidade precípua de ser candidato a presidente da República. Evidentemente que muita gente aponta ilícitos durante todo o processo eleitoral para tolher o presidente Jair Bolsonaro, o que coloca por terra a argumentação de que outros elementos do partido do presidente que apoiam o presidente foram eleitos. É porque todo o fogo se centrou, se concentrou em cima do presidente, de acordo com os apoiadores que realmente nesse momento continuam em Brasília, acampados e fazendo manifestação, pedindo que o processo eleitoral em segundo turno seja revisto, porque ali houve ainda mais agressões, ainda mais violência contra o sistema democrático brasileiro. Foi o que disse o general Braga Neto. O general Braga Neto disse, primeiro de tudo, ele foi chamado pela imprensa. Alguns jornalistas queriam entrevistá-lo. Ele disse, não, com vocês eu não tenho absolutamente nada a declarar, não tenho que conversar com vocês e não vou conversar com vocês. E, de fato, ele não conversou com os jornalistas. Foi ao encontro dos manifestantes e ali ficou tranquilamente trocando diálogos, ficaram entabulando várias conversações, as pessoas pedindo, evidentemente, providências. Algumas providências são até por demais exacerbadas e até por conta do próprio momento, por conta do ânimo e do emocional de que muitos estão efetivamente tomados, não são compreensíveis, mas estão sendo feitas essas reivindicações aos senhores militares. E o que foi que disse o general Braga Neto? O general Braga Neto disse o seguinte, declinou o seguinte aos manifestantes ali na porta, nas imediações do Palácio da Alvorada, em Brasília, capital federal do país. Não se preocupem. O presidente Jair Bolsonaro logo estará de volta. Ficou, assim, uma coisa enigmática. De volta para onde? De volta à presidência da República? E o que significa isso? Ele será candidato a presidente em 2026? Ele poderá tomar uma medida extrema, que é defendida por muitos, inclusive? O que significa isso? O PL, partido do presidente, anunciou que vai ingressar com o pedido de anulação do segundo turno das eleições. O PL espera, realmente, o presidente e todos os integrantes da cúpula governamental atual esperam que essa decisão seja julgada procedente pelo Tribunal Superior Eleitoral que nós temos aí? Quando já se questiona, inclusive, a sanidade de alguns julgadores supremos no país? Será que é isso que espera a população que se manifesta em Brasília? Ele é gente de todo o país. Inclusive, a corroborar essa afirmação sobre uma suposta insanidade, nós temos, recentemente, uma decisão que mandou suspender, que mandou bloquear as contas de inúmeras empresas em todo o Brasil. Inclusive, de uma empresa, Cipal, que é uma das gigantes do agronegócio brasileiro, que tem um faturamento anual de 10 bilhões de reais e que emprega pelo menos 3 mil pessoas em seus quadros. Então, essa empresa teve os seus ativos bloqueados por determinação de uma autoridade suprema do Brasil. E aí fica a pergunta. Será que nós estamos diante de alguém que age com a sanidade perfeita? Ou de atores, de um modo geral, que estão dentro das suas faculdades mentais, em conformidade com aquilo que se espera de um homem em normais condições? Será que essa empresa, com seus ativos bloqueados, terá condição de manter os salários dos seus servidores? São questionamentos que a gente está fazendo agora, nesse momento em que o Brasil passa por uma grande dificuldade. O que significa, finalmente, essa afirmação do general Braga Neto? Deixe o seu gostei e deixe o seu comentário, tá bom? Eu quero saber o que é que você pensa disso. O que é que você acha que o general quis dizer com essa afirmação? Tony Rodrigues, Além da Notícia.